A esperança é perdida, por amores que vi essa comida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não vou mais ter uma chance de não amar O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus A esperança é perdida, por amores que vi essa comida As minhas lágrimas secaram para sempre A esperança é perdida, por amores que vi essa comida O amor vale muito na vida O amor é a inspiração O amor é a esperança é perdida, por amores que vi essa comida O amor vale muito na vida O amor é a inspiração O amor é a esperança é perdida, por amores que vi essa comida Qual é a hora? Três e trinta e quatro Três e trinta e quatro Três e trinta e quatro